Está chegando o momento, é neste domingo às 18 horas no Barradão, Vitória e Frento Atlético Goianiense. Estou de volta com mais um pré-jogo, então neste vídeo vai ter a participação do Marcos Guedes. Se inscreva no canal dele, vou deixar na descrição, beleza? Vou falar a escalação, tudo certinho, os detalhes da partida, então já vai deixando o like, comenta bastante, se inscreva no canal. Se não for inscrito, vai lá na descrição que tem link da rifa, link do meu grupo do WhatsApp, meu Instagram, está tudo na descrição, é o caminho da felicidade. Dito isso, bora para o vídeo! Vamos subir, pegou! Vamos subir, pegou! Vamos subir, pegou! João Vito Gobe, apita o jogo no Barradão, entre Vitória versus Atlético Goianiense. Boletim médico, é Zeca, o lateral não preocupa para domingo. Giovani Augusto, com lesão na perna esquerda, o meia está vetado para a partida contra o Atlético Goianiense. Léo Gamalho, em observação, camisa 9 tem possibilidade de ser opção para a partida. Vitória anuncia linha especial de transporte para o jogo de domingo. Atenção, proibido o uso de garrafas de vidro no estacionamento do Barradão. Novidade, copos colecionáveis do Leão à venda a partir de domingo. E lembrando que o link da rifa está na descrição, beleza? Só entrar lá e concorrer. Fala, nação rubro-negra! Aqui, Marcos Guedes, canal Furança Rubro-Negra. Sempre conectado com você, torcedor do Leão. Passando aqui para a convocação geral. Você que ainda não adquiriu seu ingresso, não fez seu check-in, ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Restam poucos ingressos para Vitória Atlético Goianiense. Casa cheia, barradão lotado, recorde de público. E você, torcedor, é o décimo segundo jogador desse time. Você levou o Vitória da Série C para a Série B. E você vai levar o Vitória da Série B para a Série A. Você é o décimo segundo jogador. Tenha certeza disso. Então, domingo, meus amigos, vista a sua camisa. Leve sua bandeira. Faça a festa no estádio. Faça a festa antes. Faça a festa durante. Mas você é muito importante para o Vitória conseguir a sexta vitória seguida nesta Série B. Estaremos todos lá. Conto com todos. Um abraço, galera. Tamo junto. É o Leão. Rumo à Série A, meu amigo. Um abraço. Então, essa vai ser a escalação do Vitória. Lucas Arcanjo no gol. Na zaga, Camutangue, Wagner e Leonardo. Na lateral direita, Zeca. Na esquerda, Marcelo. No meio de campo, Léo Gomes, Andrade e Mateuzinho. E no ataque, Zé Hugo, Osvaldo e Welder. Então, esse é o time do Vitória. Para enfrentar o atlete goianiense no barradão. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Um abraço e até a próxima.